É meu povo, ó, tá um barulho feio com o piso aqui, ó Eita bagaceira, hein? Ah, pai, deitou a carga toda ali Tá em cima da pista Esse caminho aqui, eu já falei pra vocês Salinas Já 116 pra Salinas Salinas pra Montes Claros é terrível, cara Tem que ficar ligado, 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 ligado Quem vem a primeira vez assusta Porque aqui É mais ou menos assim Quem pode mais, chora menos Aqui o negócio é feio Aí que nem eu que tô com Caminhãozinho mais lento Eu sempre vou ajudando o povo a passar aí Se eu vejo que tá vindo alguém que tá encostando Eu jogo com acostamento Aí o cara passa, né? Pra não gerar nenhum transtorno Tem cara que ele quer podar na forçada Aí não tem jeito, né? Aí acontece essas coisas aí, ó Apesar que eu não sei o que aconteceu ali, né? Pode ser que teve alguma falha mecânica ali E pode ser alguma coisa, né? Oi, Dilma, boa! Vem comigo, vem! Calor aqui tá de mil graus Deus o livre! É, rapaziada A boca não é boa não, hein? Esse aqui, ó Eu vivi bastante incidente É bastante mesmo, hein? Olha o carvoeiro aqui, ó Deitou aqui, ó Isso aí é aquele negócio de ultrapassagem Colocando um no meio, outro no outro E aí dá isso aí, ó Olha o que que dá aí Olha o ônibus onde vai aqui, ó Dá uma olhada É pra acabar, né, bicho? Tá vendo? Tá dando seta A manada De que encostou o caminho aí, ó Olha lá, viu? Tem gente que não tem noção das coisas Isso aí provavelmente Aquelas ultrapassagens Ficam um no meio, outro no canto Igual eu vou fazer aqui, ó E a carga, ela pende, né, meu? Mas graças a Deus Ali eu tô vendo agora ali, ó A carga não deixou de ele ficar o caminhão Só o carvão que encostou ali Uma vez eu conversei com um cara Ele falou pra mim que uma vez ele Uma viagem só Ele deitou umas três, velho Deitou pra um lado, deitou pro outro Não sei se é conto de motorista, né? Mas ele falou que geralmente Não estraga o caminhão mesmo, não Geralmente o carvão que se encosta na Encosta no barranco E a carga apoia e não machuca o caminhão Aí tem que vir a galera Pra desvirar ele E já era Vou bem devagarinho aí, rapaziada Tinha que parar ali no restaurante alto da serra Ali que tá muito quente Aí tá quente um absurdo assim Você não tá entendendo Nem de primeiro o caminhão tá ganhando se friar A temperatura do tempo Tá muito quente E a serra é pesada Aí se torna um dobro É que tá uns 100 graus de temperatura Se não tiver mais Aí tá Tô bem devagarinho Tá vendo que a galera lá em cima Também tá devagar Tá muito quente Pra estourar pneu É... Não dá Eu tô aqui, ó Tô me mantendo a 75 graus Temperatura boa pra ele É melhor a gente perder um tempo na subida Gastar um pouquinho mais de óleo Mas não perder o motor, né O caminhãozinho igual o meu Você tem que saber trabalhar Saber tocar É... Tem que saber Aqui não tem boca não Não é igual caminhão novo não Que você Você vai e bota o pé E não esquenta de jeito nenhum Aqui esquenta sim Tem que saber trabalhar E vamos que vamos Bora que bora Vê meu povo Vamos que vamos Bora que o couro come Olha como é que funciona aqui Aqui nas serrinhas aqui de Salina Sentindo um monte de espada Desse naipa Quem é mais fraco vai no acostamento Quem tá leve Divide a pista pro outro Aqui assim É uma forma de não travar E fazer várias... Fazer filhas enormes, né Se você não deixa Também vira um acidente Traz do outro Aqui não tem jeito Quando eu tô subindo, ó Já parou Aí eu fui obrigado A jogar a primeira Falei Eu não vou esticar mais não Vai jogar a segunda Aí fica gastando óleo Já tô em primeiro Vou terminar em primeiro A mel tá friozinho Sem forçar Tá de boa Não adianta Aí você pisa Joga a segunda Pisa Joga a terceira Aí que você gruda Na traseira da fila Ali para Aí o caminhão fica Esquenta Esquenta Vá Vá Vamos devagarinho Deixa o povo ir embora Aí vamos chegar também Aí o migão é alto 112 é alto Cento vagarote Aqui ele é Galarinho Controle Ali ele tá dominando a máquina Entendeu Não precisa esforçar freio Tranquilinho De braz Ah, esses dias atrás Uma pessoa perguntou Pediu pra mim Gravar um vídeo Como é que eu desço serra, né E eu tô pegando Só subindo Aí eu vou dar um jeito De gravar um descendo Aí eu vou Colocar Aqui é subindo Aqui é Os 40 quilômetros Saindo de salina Sentindo Montes Claros Aí é só subindo Tem umas descidas Mas Pra nós que tá indo Sentindo Montes Claros É mais subindo Então ele tá subindo aqui Geralmente aqui Quando tá fresquinho o tempo Não tá só muito quente Que nem hoje Eu subo de segunda Já cheguei a subir Terceira aqui De noite Já tá fresco, sabe Mas quanto tá de dia Assim, um calorão bravo Que nem agora é 4h35 da tarde Tá pegando fogo E daqui ainda tá uma sombrinha Onde eu tô, ó Aí eu tô de primeirinha Aqui pra já não forçar O carro mesmo Vai devagar Pois, tio Aqui o que liga é assim Pode ser entrezão Ajeitado Vai passar aqui, ó Cumentou A gente volta Olha Se liga o roncado do bicho Aô, Brasil Aí é lindo, hein Aí é lindo, hein Ó, ó Ó os inscritos Aí sim, hein Aê, Brasil Ó o turno do bagulho Ó, ó Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Ele tá parado ali no restaurante Ele parou ali também Pra dar uma esfiada nos pneus Eu também parei Rapaziada do bem aí, ó Opa Galerinha dos caminhões antigos Aí representando A qualidade aí Nos salinhos Montes Claros E a galera que esporte É na 116 aí Rio, Bahia E bota pressão Nos salinhos Montes Claros também Viu, meu povo? O caminhão do menino Tá bonito, hein Um abraço aí, meus jovens Você pegou meu canal aí Você vai ver Seu caminhão passando aqui Foi Um carro bonito E eu vi ele parado lá O banco do menino Tá socado no chão Volante escanhotado Lá no joelho Senta Dois Aí eu dou valor E acho massa, hein É sonho do Miquimba 01, viu Sonho do Miquimba 01 É um negócio desse aí, hein Vem comigo, vem No tempo de Deus Tudo dá certo Tá vendo, meu povo? Vem comigo, vem Subir na Serra Suelina Vai gastar aqui Acho que mais ou menos Uns 25 minutos Pra subir tudo É uma serra pesada da dor Mas pelo menos Eu não tô judiando Do Zulãozinho Aqui, ó Se eu jogar uma segundinha Ele pega de boa E vai embora Ele pega até uma terceira Mas Vamos pro Pipeirinha Pra deixar o nosso amigo de viagem Bem tranquilo Bem fofinho Bem tranquilinho Pra ele não deixar Nós na mão Coitinho, meu povo Vem comigo, vem Subir na Serra É, meu povo Tá eu e o meu gatinho Pretinho Bonitinho Do papai Tamo aqui Se lirando Meu povo Se lirando Painelzinho Tamo por cá, meu povo Acelerando a gaiteira Ó, bá Tamo quase aqui Nas intermediações Aqui da BR-040 Que cruza aqui Pela 365 Que liga Uberlândia Montes Claro Tamo indo Sentido Uberlândia Tô trepidando um pouquinho Porque eu tô segurando a mão Tá bom, meu povo Vem comigo, vem Vocês me desculpem Aí, tá demorando Pra sair vídeo Porque geralmente Agora eu tô Não é geralmente Eu tô parando Uns postos aí Que tá meio ruim De sinal E tá difícil Pra baixar vídeo Viu, meu povo Tá difícil De baixar vídeo Tamo aí nos Oitentinha por hora Que é o que a gente Sempre anda Vamo que vamo Bora de bora É isso aí, meu povo Tamo se botando Tamo se botando Se botando, meu povo Ei, o Jubi Jubi Né, Jubi? Ah, mas eu ia dar, Jubi Eu tô junto Pra pegar os Passarinhos Ô, Lobo, Jubi Você quer pegar os passarinhos Tem um monte aqui, né, Jubi? Toda hora passa um, né? Passa passarinho Passa águia Passa Passa de Tudo aqui Maré com o pato Passa de tudo Né, Jubi Jubi É assim, né, Jubi Olha que ômega Nervoso É, Jubi Jubi Isso aí era só É nosso, ômega Eu tive um Graças a Deus Consegui ter um Top, 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 top O meu era meio judiadinho Mas era Andei ali uns Quatro meses Com ele já Já trocamos Pelo um palio lá Minha mulher não deu conta dele não Que o bichão é grande Tá bom, meu povo Vem comigo Vem, vai vir novidade Eu falo pra você Tô falando Vai vir novidade Vai vir novidade Vai vir novidade Não esquece não Se inscreve aí no canal Deixa o joinha Incentiva a nós a gravar os vídeos aí, meu povo Vem comigo, vem Vai vir novidade Vai vir novidade, meu povo Vai vir novidade